Me viu, se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro agora virou contador E também virou professor E se você quer virar contador, quer virar professor, quer virar empresário, enfim Quer virar alguma coisa na vida, né? Então tem que estudar, então vamos lá Exame de suficiência 2016, prova 2, bacharel Vamos lá, mas antes de começar a correção, né? Peço que vocês cliquem nesse botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no YouTube Pois só assim você vai ficar sempre por dentro das novidades do mundo contábil barra empresarial Facebook.com barra contabilidade tv é o nosso endereço no Facebook Dê um like lá, curta a nossa página, são mais de 15 mil curtidas, está faltando a sua E no Instagram agora também, novidade é novidade, arroba contabilidade tv e Questão 02, fala sobre DRE, CMS e lucro bruto Vamos ver ela aí juntos Questão 02, uma sociedade empresária realizou uma venda de mercadoria à vista No valor de 320 mil reais, coincidência de CMS a alíquota de 18% O custo da mercadoria vendida foi de 192 mil reais O lucro bruto dessa única transação de venda realizada pela sociedade empresária é D Aí tem as opções aqui, você vai ter que encontrar o valor do lucro bruto Peço que pause o vídeo, tente responder Daqui a pouco estou de volta para a gente resolver ela aí juntos Pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, vamos resolver a questão aí então Aqui, a nossa DRE começa aí com uma receita ali de 320 mil reais Então eu peguei, copiei, colei ali 320 mil reais de receita O ICMS vai ser 18% em cima da receita Ou seja, 320 mil, que foi a receita, vezes 18% Chegamos no valor do ICMS de 57.600 Ele vai diminuir o ICMS, pois é uma despesa aí, né? Contributos E menos CMV, custo da mercadoria vendida, no valor de 192 mil reais Então, qual que vai ser o seu lucro bruto? O lucro bruto vai ser 320 mil de receita, menos 57.600 de ICMS Menos 192 mil reais de ICMS Então o seu lucro bruto é 70 mil reais e 400 Portanto aí, 70 mil e 400, gabarito letra A Se ficou alguma dúvida, aí mande um e-mail para contabilidadetv Arroba o at-mail.com, vou ter o maior prazer em responder Continue compartilhando os vídeos nas redes sociais, né? Passe o conhecimento adiante aí Vamos juntos melhorar a nossa classe aí, beleza? Vamos para a próxima questão aí E aí Obrigado.